Vem viajar no meu corpo, trago sonhos meus Traz de volta o meu sorriso, pelo amor de Deus Estou perdido de desejo, estou apaixonado Aborrecido, coração magoado, mas não tem jeito, eu quero ter você Estou perdido de amor, estou de mal com o mundo Obsessão, amor de vagabundo, mas não tem jeito, eu quero ter você Preciso de você Preciso, preciso de você aqui Amor eu sou seu dependente, coração carente, vai me enlouquecer Preciso, preciso de você aqui Sem teu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer Sem teu amor tudo é saudade, faz minha vontade, vem me dar prazer